Fala com a tia Valéria Tô com saudade Te amo Manda beijo pra Valéria Amém Manda beijo pra Valéria Assim ó Fala a paz de Deus Valéria Amém Pra tu falar a paz de Deus Amém Amém O Janto tá tomando banho É O Janto tá tomando banho Dá tchau pra tia Valéria Beijo Beijo